Em Lucas capítulo 21, dos versículos 34 ao 36, a palavra do Senhor diz assim O Senhor Jesus estava falando com os discípulos daquela época sobre os acontecimentos futuros, inclusive sobre o dia de sua volta para levar a sua amada igreja embora desse mundo, antes que venha o terrível tempo do juízo de Deus sobre as nações, conhecido pela Bíblia Sagrada como a Grande Tribulação. Aleluia! E como diz a palavra de Deus, esse dia virá sobre todos os moradores dessa terra. Entretanto, o Senhor nos exorta para que andemos em santidade, orando em todo o tempo e fugindo da aparência do mal, porque agindo dessa maneira, segundo a sua promessa, escaparemos de todas essas coisas. Porque, meu querido irmão, sabemos pela palavra do Senhor que Satanás, que é o opositor de tudo o que se chama Deus, só veio para três coisas, que é matar, roubar e destruir. E ele sabe que pouco tempo lhe resta, e por isso ele tem trabalhado para escravizar a humanidade no pecado, nas coisas que o Senhor abomina. Então, meu querido irmão e irmã, de maneira constante devemos orar a Deus, para que Ele guarde a nossa mente, o nosso coração, e nos livre de todo tipo de engano de Satanás. Porque, infelizmente, muitos têm sido seduzidos pelas coisas desse mundo, e que na verdade são ilusórias e levam à destruição eterna. Então, meu amado, todo cuidado é pouco quando se fala da salvação da alma. Hoje, para cair no pecado está tão fácil, que a pessoa nem precisa sair de casa. Através do próprio aparelho celular, qualquer um pode sair da presença do Senhor sem não vigiar. Portanto, é tempo de nos achegarmos a Deus, enquanto podemos achá-lo. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Meu Deus e Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos por essa breve mensagem, Senhor. Sabemos que os dias em que estamos vivendo são dias maus, e que precisamos vigiar, meu Pai, para não sermos enganados por esse mundo dominado pelo diabo. Ô Senhor, limpa a nossa mente de tudo aquilo que não provém de Ti. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões, porque muitas das vezes, meu Pai, mais desagradamos do que agradamos o Teu Espírito Santo. Ô Senhor, nos ajude e coloque em nós a grande disposição de fazer aquilo que Te agrada, Pai, de fazer a Tua vontade, Senhor. Tenha a misericórdia de nós, meu Pai, e nos ajude nessa caminhada até o nosso encontro definitivo contigo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de sermos salvos através do Seu Filho amado. Engrandecido seja o Senhor para todos sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Eu sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Se você gostou dessa mensagem, já deixa aí o seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe e te guarde no nome precioso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.